E no momento em que as universidades preparam o arranque do ano letivo, o ano académico, o primeiro-ministro esteve hoje na Universidade de Santiago. Correio Silva destacou a importância das universidades no desenvolvimento do país e disse que o governo quer apostar nas novas tecnologias para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. O primeiro-ministro Ulisses Correio Silva esteve de visita esta manhã à Universidade de Santiago, acompanhado da secretária de Estado do Ensino Superior. Uma visita que se iniciou com uma conversa aberta com o reitor da Universidade de Santiago, que mostrou-se preocupado com a porcentagem de estudantes que se encontram fora do ensino superior ou que têm apostado na emigração. E sobre o assunto, o primeiro-ministro disse o seguinte. Nós temos que apostar cada vez mais na criação de condições para que os nossos jovens possam ficar aqui em Cabo Verde, se sintam felizes, com oportunidades e a formação é a maior oportunidade. não terem acesso à educação, mas terem acesso à formação profissional, ao empreendedorismo, aqueles que quiserem seguir essa via, para que num dia querendo sair do país, possam sair também formados. O objetivo é reter, é criar oportunidades e fazer com que os nossos jovens se sintam bem integrados e bem formados aqui em Cabo Verde. Ulisses Correia Silva destacou ainda alguns pontos que o governo pretende apostar no momento para o desenvolvimento do ensino superior no país. Um dos pontos, por exemplo, que nós queremos desenvolver fortemente, que é utilizar as tecnologias de informação e comunicação para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, para chegar mais longe em termos de acesso do ensino aos jovens, que podem estar aqui, não necessariamente presencialmente, mas podem estar em qualquer outra parte do país. Outro ponto importante que nós temos sobre a mesa para discutir com todas as universidades é a sua sustentabilidade económica e financeira. E, por último, o alinhamento com as áreas estratégicas do desenvolvimento do país. Organizar cursos, utilizar instrumentos, incentivos, estímulos, para que possamos fazer ofertas de formação superior, que vão ao encontro daquilo que é a necessidade de desenvolvimento do país em termos de formação, em termos de qualificação. O chefe do governo, acompanhado a sua comitiva, após a reunião com o reitor da Universidade de Santiago, fez uma visita guiada à instituição, onde teve a oportunidade de conhecer melhor as ofertas da Universidade de Santiago.